E aí gente, tudo bom? Olha quem já tá chegando aqui pra gente, olha quem já tá dando as caras Nos nossos tutoriais de carnaval O Grit, o negócio do Grit Entendeu? Essa coisa linda aqui, ó Essa coisa linda aqui, ó Quem me acompanha nas redes sociais, se você não me acompanha Por favor, me acompanhe, que a gente interage Muito claro, viu que eu fiz um procedimento No rosto e isso me impediu de gravar uns vídeos Essa semana que passou Mas eu já estou bem melhor E eu já estou conseguindo gravar vídeos Então a gente vai voltar com os tutoriais de carnaval, tá bom? Então, se quiser aprender a fazer esse tutorial Que é muito facinho, prometo a vocês É só ficar assistindo Hello! Vamos começar hoje essa nossa maquiagem Que é uma coisa muito bonitinha, não é não? Fala sério Olha, eu acho que muitos produtos que eu vou usar hoje Eu vou avisando quais são eles E tem lá na lojinha Na nossa loja parceira A Cravo Canela Make Não reparem que eu não arrumei minha cama hoje Então tá assim, ó Linda, tá? O que a gente vai usar? Nos olhos a gente vai usar Eu já fiz toda a pele, eu já fiz os contornos E já preparei minha pálpebra Eu vou usar essa minha paletinha de 15 cores da Bittarra Que tem lá na Cravo Canela Make Eu vou usar esse laranja aqui Então a gente vai começar basicamente fazendo nosso côncao com esse laranja, tá? A gente vai construindo toda a nossa pálpebra Até ficar bem laranjinha assim Isso, gente, é a mesma pegada daquela... Do tutorial yellow, tá? Eu tô fazendo com laranja Vocês fazem com a cor que vocês preferirem Todos os tutoriales de carnaval Você simplesmente, se você não gostar da cor que eu escolhi Você troca a sua cor assim Sem quem briga Tudo pra onde é amigo Para depositar a sombra Aqui na minha pálpebra Eu... Pálpebra? Eu... Eu odeio essa palavra Eu vou usar o potencializador branco da Bittarra Que também tem lá na lojinha na Cravo Canela Make Eu vou pegar muito pouco Eu só vou dar uma... Ixi, peguei muito Só assim, ó Bem pouquinho E vou botar aqui na pálpebra Tá? E agora volto a vir com a sombra laranja Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa sombrinha aqui, ó Tem uma opaca Logo a segunda E vou colocar ela no cantinho da lágrima Pra gente abrir o olhar Então ela vai vir Bem aqui Agora eu escolhi o delineador líquido da Make B Pra fazer o delineado Porque esse delineador Ele não sai por nada nessa vida Então... Pra carnaval Se você vai suar É bom que você use algo As coisas O mais à prova d'água possível Pra você terminar a sua folia Maravilhosa Entendeu? Certo, mano? Certo, mano? Depois que a gente fez esse delineado Muito simples Muito tranquilo A gente vai fazer o nosso detalhezinho da sobrancelha Que eu acho que é o que eu acho mais legal do mundo inteiro, tá? Eu peguei pra fazer isso Uma cola de cílio Essas assim de... Que tem aplicador Que eu acho que é mais fácil Porque a gente consegue acompanhar O desenho da sobrancelha, tá? Então, basicamente Muito difícil essa parte Eu só vou Colocar A cola Onde eu quero O meu glitter colado No meu caso Eu escolhi Essa parte de baixo Da sobrancelha Exatamente onde a gente ilumina Normalmente Eu escolhi fazer uma iluminada Bem discreta Com glitter Prata ainda O glitter que eu escolhi Vocês não vão acreditar? Gente, eu comprei Glitter de... PVC Papelaria Glitter normal De papelaria De decoração De coisas legais É... Há muitos mitos Sobre esses glitters, né? Glitters Ó, vou pegar um pincelzinho Chonfrado E show aí Colocando logo Antes que a cola seque É... Tem muita gente Que fala assim Ai... Não pode usar Esse glitter De... Que não é específico Pra maquiagem Gente, eu faço isso Desde que eu me entendo Por gente Nunca aconteceu nada comigo A gente nem glitter De maquiagem normal A gente enfia dentro do olho Então... A não ser que você tenha Uma pele Muito Sensivelzinha Muito, muito Mas... Isso aqui A única diferença Assim... Posso tapar uma besteira Mas a única diferença Pra mim Entre esse glitter E o glitter de maquiagem É a... A textura, sabe? Assim, a gramatura dele Porque esse aqui Obviamente É bem mais grosso Do que um glitter Que a gente vai usar Uma maquiagem social Só isso Na minha opinião É só isso Tá? Mas aí você que sabe Você pode usar Um glitter de maquiagem Mas eu acho que talvez Não vai brilhar tanto assim Como vai cair muito na pele Eu venho com um pincelzinho Limpo Sem absolutamente nada nele E vou varrendo Tudo que caiu Que eu gosto de pele limpinha Certo? Agora Antes de colar o cílio Eu vou terminar logo tudo Porque tem um truquezinho Aqui embaixo também Vamos já falar pra vocês Eu vou pegar novamente A minha A sombrinha laranja Do côncavo Mesma que a gente usou Vou dar uma sujada Aqui embaixo com ela Sem lápis mesmo Sem nada Só ela E agora eu vou dar Um zumzão Pra vocês entenderem melhor Qual é o truquezinho Ó Tá vendo que nesse cílio Tem uns glitter colados Os glitterzinhos colados Então É o tipo de 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 Detalhe Que só quem tiver muito de perto Que vai perceber Mas eu achei bonitinho Então vou fazer tudo bem Aqui Que é o seguinte A gente Tá cortado Simplesmente Vamos Pegar o rímel E passar o rímel Normalmente Ó Não reparem Nas minhas rugas Tá? Passou o rímel Normal E aí Enquanto ele Tá molhado Você vem com o pincel Sujo de glitter Enquanto o rímel Tá molhado E só encosta Que aí naturalmente Vai começar a colar Ó Tá vendo? É um detalhe muito Muito pequenininho Gente Mas eu acho Eu achei lindo E aí fica essa coisinha Bonitinha Pequenininha Que quem olhar você De perto Vai sacar Tá? E agora eu vou ali Colar o cílio E volto já Pra gente terminar Isso aqui Tá? Gente Eu vou dizer uma coisa Pra vocês Esses blushes Da Dylos São muito cheirosos Eu escolhi um blush Com bastante cor Dessa vez Mas vou botar bem pouquinho Só porque eu queria realmente Uma bochechinha Corada Tá? Esse aqui é a cor Beterraba Tá? Então eu só vou Dar uma sujada Tenho medo dele Porque ele é muito pigmentado Ó Ele já corou Vocês conseguem ver? Vou só dar uma sujada nele Ele é muito lindo, gente Ele é super pigmentado Mas ele é muito lindo Eu dou sempre uma esfumadinha Com pincel de pó Só, né? Porque esse caso, sei lá Vai aqui Chinelada Não pode Tá? Medo E agora eu venho Com os pontos de iluminação O da boca O do nariz Tô dando uma exagerada Porque é carnaval Tá? Exagerada nada Isso é assim mesmo Que eu sei E Aqui O batom que eu escolhi Dessa vez Foi o Priscila Matte Da linha de Pausa para Feminina Bruna Tavares Me tira Me tira É a linha Bruna Tavares Na linha dela De batons em bala Pronto E é assim que fica O nosso tutorial O nosso segundo tutorial De carnaval Segundo? Terceiro? Tá? É uma maquiagem bem fácil É bem boba Vocês podem sair Inclusive com amigas Cada uma de uma cor Eu achei muito legal Eu acho que maquiagem De carnaval É muito mais detalhezinho Engraçadinho Do que realmente Uma coisa completa, né? Mas Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Que tenha sido uma maquiagem fácil Para vocês reproduzirem para carnaval Que vocês continuem se divertindo muito E continuem vindo aqui no canal Porque vai ter maquiagem Ainda mais Para vocês Se inspirarem aí Para o carnaval Tá bom? Se você ainda não me acompanha Nas redes sociais São essas que estão aqui na tela É só você me seguir lá E a gente se encontra aí Pela vida Então é isso Um beijo e com Deus Até o próximo vídeo Tchau!